Depois de passar quase três dias internado, o cantor Deni Denan teve alta médica. Ele teve uma dor no peito pouco antes de subir no trio, na última segunda-feira. A situação acabou interrompendo a participação dele no carnaval. Agora há pouco, com exclusividade, Deni conversou com a repórter Jana Matiasi e explicou o que aconteceu. Acordei de madrugada com ardência, como se fosse um refluxo. E foi um refluxo, na verdade, às quatro da manhã. E aí chamei a minha fonoaudióloga, ela me deu um remédio. E depois eu voltei a dormir. Aí quando eu voltei, quando eu acordei, para exatamente me arrumar, para ir para o bloco, foi que eu comecei a sentir uma dor, uma dor diferente. Não de refluxo, mas uma dor no peito, um aperto no peito, coisa que eu nunca tinha sentido antes. E foi aí que eu e minha equipe tivemos a decisão de irmos ao hospital. Um apriorio, quando eu cheguei no hospital, foi princípio de infarto fulminante. Mas depois, com exames, com tudo isso, exame de sangue, enfim, constatou que realmente eu tive um problema no coração, desde criança, desde quando eu nasci. E que se eu fizer muito esforço físico, como eu venho fazendo durante todo esse verão, eu poderia ter um problema maior. E o nome técnico realmente eu não sei. Qual a orientação médica, né? A partir de agora. A orientação médica é de descanso total durante esses 15 dias. É por isso que também eu e minha equipe, a gente cancelou alguns shows. Inclusive na Austrália também, que eu ia fazer o Carnaval da Austrália, cancelou. Então, durante 15 dias, eu estou sobre a orientação médica e observação médica também. A sensação foi de desespero. Foi de... Sabe quando você constrói um castelo de cartas? De repente, chega e dá um pitoque, como a gente fala, né? E derruba tudo aquilo, todo aquele castelo. Então, um castelo de areia que você faz, constrói de repente, vem uma onda e acaba com tudo. Esse foi o meu sentimento. Mas, o meu voto e Deus quer que o ano que vem dê tudo certo. Dede esteja aqui na maior saúde do mundo, com maior vigor do mundo. Como sempre esteve, sempre com vontade de cantar, de levar esse Carnaval que a nossa Bahia tanto precisa. É de alegria.